Baixa, Zeca Langa, domina a bola, vai para cima do adversário, procura Aquá, Pedro Manturras, a insistência agora, procura do capitão Aquá, Zeca Langa na diagonal, jogou com Pedro Manturras, Zeca Langa corre aqui para o lado direito, vai tirar o cruzamento de segunda oposta, Goool! Goool! Na salvação da gola! Começou tudo do lado esquerdo Viajou, fez a diagonal Faz o cruzamento É De um planco para o outro